DJ GLK, o mais bravo do Mandela, o mais bravo do... Amar, mano, alarde, é direto... Ata o Dombardo, pirata, to no funcionário... Ata a pico, o violão, a troncada... Melhor do Miele me deu um salvão, mas o hit certo toca nos bailão... E a revoadinha com as danadinha, e não só tocando o mago e o chubão... Eeeeeeeeee... SILICONADA JOGANDO BUM GAMU, 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 GAMU SILICONADA JOGANDO BUM GAMU, GAMU, GAMU SILICONADA BUM O que disse é que o mal na compaia, Ata o Dombardo na pico, E não só tocando o mago e o chubão... SILICONADA BUM DJ GLK! O mais bravo do Mandela... O mais bravo do... GAMU GAMU SILICONADA BUM Se mantém a noite Eu sou o pastor Mostra que tu virou moço Tu, 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 tu cajado na Bota, 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 cajado Amar, mano, as mágicas, é de leste Bota do narco, fileta, quando o culto não vem Ataque, pôs! Turma, rio Patricão Nilaba N.H.E., me deu um salvão Mas winner de certo, foca nos bailão E a remoadinha com as danadinha E num só tocando uma aguja e um chumpã É... SVENICONADA JOGA NO BUM Da bunda, bunda, bunda SVENICONADA JOGA NO BUM Tchau, tchau.